Então lembre-se que de graça para 50 milhões de clientes, 88 milhões de clientes, se o banco desse isso de graça, Nubank, Santander, Itaú, Bradesco, eles estavam falidos. Esse cartão aqui, ele é muito forte. Você pega esse nome, American Express, é muito forte. Um cartão desse na carteira, ele traz um status legal, mas às vezes ele não é, e não é bom para você. Muitos de nós temos alguns cartões aí, que foi imputado por banco, gerente, o gerente falou assim para você, olha, no momento eu tenho para você aqui um cartão que é um cartão gold, ele vai atender as suas necessidades de uso do dia a dia, o cartão vai ter aí 3 mil reais de limite no gold, e temos uma tarifinha na conta, e essa tarifinha na conta é 27 reais, mas eu te dou, nesse pacote, 27 reais, eu te dou o Globopay, eu te dou o Amazon Pay, eu te dou 10 reais de recarga no celular. Bem, como vocês sabem, não existe janta de graça, né? Então, toda vez que você vê alguém falar que, é, eu estou te dando, né, nesse conceito que eu estou falando aqui agora com você, existe uma pulguinha que tem que se dar, levar em consideração. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma proposta dessa, em ter um cartão gold, eu pago 27,90 de conta corrente, e pago mais anuidade, que eu mostrei para vocês aqui, 12 de 45 reais, quem é que paga essa conta? Eu te garanto, que um cara que está no segmento de alta renda, ele não aceitaria isso. Pagar 45 reais no cartão gold, mais 27 em manutenção de uma conta. Teoricamente, você está pagando um pacote de alta renda, disfarçado no varejo, e com um cartão ruim, nas suas mãos. Porque dependendo do banco que te ofereceu isso, o cartão gold dele pontua 0,7, ou não pontua nada, ou o gold dele não carrega 100% dos benefícios da bandeira. Não sei se vocês sabem, esse cartão, ele pode ser o cartão gold, mas esse cara aqui, pode não ter todos os benefícios que é divulgado na mídia. Eu mesmo falo, garantia estendida, proteção de preço, proteção de compra, seguro, perda e roubo de cartão. Esse cartão pode não ter tudo isso. Porque o emissor do cartão, que é o banco, ele pode escolher o que ele quer para esse cartão. Se a bandeira em si, não exigir que ele tenha todos os benefícios. Então, a bandeira, você tem um cartão gold, um exemplo claro para vocês saberem, é aquele cartão do zip. Aquele cartão do zip gold, o zip gold, ele é um cartão mastercard gold, não é internacional. não é internacional e não tem proteção de perda e roubo de bagagem. não tem perda e roubo de conexão aérea. Não tem perda e roubo do cartão. porque é um cartão que foi contratado pela empresa e não carrega os benefícios da mastercard gold, 100%. Então, só para vocês entenderem, mais claro que isso, é o zip, que é um cartão gold, não carrega os benefícios do cartão gold, não é internacional, não tem todas as proteções que o gold tem. Só para você ter ideia. Então, às vezes, você tem um produto que o banco te deu, a instituição financeira te deu, e você acha que aquilo ali é bom para você, e no final das contas, você está pagando uma mensalidade uma conta corrente, que não é boa, porque quantos de vocês pagariam 27 de conta, mais 45 de cartão, para ter um cartão com 3 mil de limite, uma conta corrente que cobra tarifa, mas que é falado para você, que você pode ter lá um Google Pay, Amazon Pay, 10 reais de recarga. Não é de graça. você está pagando, se você olhar aqui a grosso modo, 27 com 45, você paga 72. se você falar que você paga de 72 aqui que está pagando, você tira 10 de recarga, você tira 15 de Amazon Pay, 15 de Google Pay, você está pagando para eles 32 ainda. Tudo bem que é um convênio que tem entre o banco e a instituição em massa, vai vender muito, e eles vão ganhar os dois dos dois lados. só que você não está ganhando nada de graça. Você está pagando por isso. E aí, então te dão um produto ruim para você, e você acha que você está levando vantagem com isso. Então, lembre-se que, de graça, para 50 milhões de clientes, 88 milhões de clientes, se o banco desse isso de graça, Nubank, Santander, Itaú, Bradesco, eles estavam falidos. Que é só você pegar 72 reais vezes 85 milhões de pessoas que o Nubank tem, você viria o estrago que faria na conta do Nubank. Se você pegar a caixa econômica com 150 milhões de clientes, você pega 72 reais vezes 152 milhões de clientes que a caixa econômica tem de clientes, você viria o estrago que a caixa econômica teria no rombo do seu caixa. Então, a gente fica achando que nós estamos levando vantagens fazendo esses produtos que o banco manda, e na verdade, você está comprando um produto sem perceber que você está tendo um produto e um produto ruim. Porque você nem sabe se isso daqui tem todo o benefício que a bandeira tem. E o gerente não sabe. Literalmente, ele não sabe. Eu quis fazer essa encenação para você para começar o assunto para você entender onde nós vamos chegar. Bem, muitas vezes você não quer pegar um cartão Black porque você acha que o cartão Black tem anuidade. E geralmente tem. Com exceção àqueles que não cobram anuidade, mas que exigem de você um investimento para poder ter o cartão. então muitas vezes você quer muito, eu vejo aqui no canal o pessoal desesperadamente pelo cartão Elo Diners do Bradesco e quer um cartão América Express do Bradesco de Platino Car. Então, só para que você saiba, muitos dos meus membros, hoje nós temos uma comunidade com mais de 16 mil membros. e desses meus membros, uma grande parte usam o cartão de crédito para poder fazer compras fora do Brasil e trazer para o Brasil produtos importados. E aí, um desses meus membros percebeu e me chamou e falou assim, Leandro, cara, como que o Bradesco cobra essa taxa? Porque minha fatura veio um rombo, eu não comprei isso. Então, eu vou explicar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu vou mostrar ao vivo para que você veja o Bradesco e uma cooperativa. Só para você entender, eu poderia mostrar o BRB para vocês também que é a mesma coisa que o Lulubank, tá? Mas eu vou mostrar uma cooperativa e vou mostrar o Bradesco para que você veja o quanto você paga e não percebe para o Bradesco. O mesmo serve para o Santander, o Safra também, Itaú também. Eu estou usando o Bradesco como aqui, mas pode ser qualquer um desses bancos que eu tenho o nome. Imagina você fazer uma compra do Bradesco e você viaja, por exemplo, vamos ver aqui pertinho em Buenos Aires. E aí você gasta R$ 20 mil lá em Buenos Aires que você acha tudo barato e compra R$ 20 mil com o cartão do Bradesco. E aí pode ser o cartão American Express de Platte, o Yellow Diaries, o Llanquim, Visa Infinity, Mastercard Black. Sobre esse valor, você vai ter uma incidência de 6% mais ou menos se não for final de semana que pode ser até mais. 6% de spread. R$ 1.200 você já vai pagar para o banco. Aí tem mais R$ 20 mil que você vai pagar o IOF que é R$ 5,38 mais R$ 1.076. E aí dependendo de como que o dólar fechou, o Bradesco sempre joga para mais. Você vai ter uma diferença entre a cooperativa e o Bradesco, ou seja, entre o dólar que bateu aqui ao dólar que fechou aqui de 0.30 a 0.40. Então você vai ter uma diferencinha aqui mais ou menos de R$ 80. Para mais. Para mais. Sem perceber, você pagou quase R$ 3 mil de juros nessa compra de R$ 20 mil para o Bradesco. Só que quando chega aqui no Brasil, você não pode pagar R$ 20 mil à vista. Você vai querer fazer um parcelamento. E aí você vai ligar para a Central do Bradesco e querer parcelar essa compra em 10, 12 vezes com juros de R$ 2,99. Essa compra que já está em R$ 23 mil ela vai para R$ 28 mil. E aí você divide em 12 vezes. Ou seja, nessa brincadeira você perdeu R$ 8 mil numa viagem que você fez que talvez você achava que estaria beneficiada com o cartão passagem aérea barata com milhas transfer de graça para o aeroporto você mal percebeu que você pagou R$ 8 mil de juros. E quando chega a sua fatura você fala assim nossa, mas eu nós não economizamos amor nós não viajamos com passagem aérea barata igual o Leandro fala e aí você se confunde com isso daí. Porque o cartão de crédito que você tem ele não é tão bom para fazer isso que você fez. por isso é importante você saber para quê para onde por que que você quer porque às vezes o nome cartão American Express é muito forte quando você pega um cartão desse na mão ele é muito forte esse cartão aqui ele é muito forte você pega esse nome American Express é muito forte um cartão desse na carteira ele traz um status legal mas às vezes ele não é e não é bom para você e não é bom e não é bom e não é bom e não é bom e não é bom